Fala galera, hoje é dia de The Boys, o Rapaz Escocês. É uma história da Dynamite, escrita por Garth Ennis e desenhada por John McRae e Keith Burns no ano de 2010. Depois do volume 7 de The Boys, o volume 8 se trata do arco chamado O Rapaz Escocês, ou no original Highland Lady, um arco focado em Huey. E por se tratar de uma série contínua e desse seu oitavo volume, é interessante que você conheça os volumes anteriores, que eu já fiz vídeo e vai ter os links pra eles aqui na descrição. Sobre a HQ, The Boys é um quadrinho não recomendado pra menores de 18 anos, então eu vou censurar algumas coisas nesse vídeo. Vou evitar palavras ditas na própria HQ e vou mudar alguns termos pra deixar tudo de forma mais amigável. Então se você tem menos de 18 anos, não leia o quadrinho, fica só com o vídeo. Mas se você é maior e quer ver mais, só lendo a própria HQ. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com um ônibus chegando nos arredores da cidade de Outterdale, na Escócia. Tele desce o pequeno Hewie, que caminha pelas ruas da pequena cidade, até chegar numa casa, onde uma senhora canta enquanto coloca as roupas no varal. Então Hewie diz oi pra sua mãe. E lhe dando um forte abraço, de dentro da casa também surge o seu pai. Depois do primeiro encontro em anos, na cozinha, a família conversa durante o almoço. Hewie tava ali num tipo de férias indeterminadas. O pai de Hewie quer saber como foi nos Estados Unidos, mas Hewie prefere não comentar muito sobre o assunto nesse momento. Eles passam a conversar então sobre o passado, e Hewie fala que ligou pros amigos de infância, que ainda vivem na cidade, e que ele vai encontrá-los mais tarde. Naquela tarde então, Hewie vai primeiro até a casa de Nat, um diminutivo de Sabonete, o que era um sarcasmo, porque ele fedia muito. Tendo até mesmo que usar uma máscara de gás pra conviver com o seu próprio cheiro. Juntos, eles caminham até o bar pra encontrar o seu outro melhor amigo, Big Bobby. E ao chegar, Hewie é surpreendido ao ver Bobby agora de cabelo comprido, vestido e salto alto, se assumindo como transexual. Mas ainda pedindo pra ser tratado como o Bobby. Depois de um reencontro, e um brinde com cerveja, os amigos perguntam pra Hewie como foi sair daquela pequena cidade, viver um tempo em Glasgow, e depois nos Estados Unidos. Mas Hewie muda de assunto de novo. Ao buscar mais uma rodada de bebidas, Hewie reconhece Beezer, o atendente do bar, que tem uma raiva guardada de Hewie e dos seus amigos. Continuando a bebedeira ali, Big Bobby e Natty lembram como Hewie uma vez acreditou numa história absurda que eles contaram. Falando que o verdadeiro pai de Hewie era um piloto de avião que caiu em pleno voo e o seu próprio xixi congelado o matou na queda. Hewie era adotado pelos Campbell, mas claro que essa história do seu pai ser piloto era uma mentira absurda, que o pequeno Hewie na verdade acreditou por um bom tempo. Nesse momento, Hewie, ao lembrar como sofria um certo bullying dos amigos, lembra por um momento da sua despedida dos rapazes, dando adeus ao francês e deixando seu hamster aos cuidados da fêmea. E ele avisou pra Butcher que não sabia se iria voltar da viagem. Mas antes de ir, ele pergunta se Billy realmente não sabia de nada. E sem respostas, ele simplesmente vai embora. Ao amanhecer, no bar, Big Bobby ajuda Natty, que passou mal de tanto bebê. E Hewie, ainda com disposição, graças ao composto V que corre no seu sangue, diz que vai voltar pra casa andando sozinho pela praia. Mas no caminho, ele encontra um homem pintando um quadro do amanhecer. E isso chama a atenção de Hewie, que vai até ele. O pintor se apresenta como Alastar Vigors, e ele oferece pra Hewie um biscoito feito pela sua esposa. Os dois então começam a conversar, e Hewie começa a sentir confiança nesse senhor gentil. E passa a se abrir com Alastar, dizendo que não sabe como se sentir diante dos amigos e da família que não vê há tanto tempo. Ao mesmo tempo que é bom rever as pessoas que ele ama, é como se ele não pertencesse mais a esse lugar. E ele percebeu, inclusive, como não era muito bem tratado pelos amigos ali durante a sua infância. Enquanto essa conversa acontece, de longe, alguns homens observam Hewie de dentro de um carro. E falam sobre quando ele era mais novo, e como atrapalhou os negócios numa operação na época. E eles precisam ter cuidado com esse rapaz agora, pra não ter problemas numa nova operação. No outro dia, Hewie volta a encontrar Alastar e conversa sobre a vida. Enquanto o homem desenha o que Hewie acreditava ser uma gaivota. Mas Alastar o corrige, dizendo que é um fulmar. Uma ave perigosa, porque quando se sente ameaçado, o fulmar cospe um tipo de jato de óleo de peixe coagulado, extremamente nojento. Um cheiro que não sai por semanas. Além desse assunto, Hewie conta mais sobre como foi a sua infância. Ele conta como foi a sua primeira viagem de avião pra visitar uma tia. O pequeno Hewie foi convidado pelo piloto pra conhecer a cabine. Mas ali, ele presenciou o copiloto tendo um surto psicótico. E ver um adulto perdendo o controle assim, o marcou pra sempre. Hewie acredita que ali, talvez tenha sido o momento onde ele perdeu um pouco da sua inocência infantil. E ele, então, pensa se a sua experiência com os rapazes não lhe causou isso também. Quando Hewie tava em Nova York, tudo que ele queria era voltar pra casa, pra Escócia. Mas agora que ele tá ali, ele queria voltar e mostrar pra Butcher e os outros que ele não é o rapaz medroso que parecia ser. Depois dessa reflexão, Hewie e Alastar se despedem e o rapaz vai se encontrar com os amigos. Onde, mais uma vez, eles lembram da infância. Eles se encontram num lugar onde Hewie, Bob e Nett interromperam uma operação ilegal de venda de tabaco quando eram crianças. Eles se sentiam pequenos detetives na época. O contrabando era liderado por Beezer, o atendente do bar. Por isso, ele odiava Hewie e os outros. E por isso, esse lugar ficou conhecido como a Baía do Contrabandista. No fim da tarde, os três vão embora. Mas naquela noite, nesse mesmo local, uma nova operação de tráfico começa. Dessa vez, de drogas misturadas com o composto V. O líder da operação, o Sr. Tupper, se mostra um homem impiedoso e usa a sua sobrinha, a Sarinha, uma mulher grande e intimidadora, como segurança, pra colocar ordem nos capangas. Ao voltar pra casa naquela noite, Hewie se lembra do jantar que teve com L.M. antes da viagem. Onde Hewie demonstrava cansaço com aquela vida de morte e destruição que ser parte dos rapazes exigia. Ele demonstra preocupação com os métodos extremistas de Butcher. Algo que L.M. diz que não o incomodava até pouco tempo atrás. Naquela noite, ao chegar em casa, Hewie encontra sua mãe dormindo na cozinha enquanto esperava por ele. E o rapaz pensa como, mesmo ela não sendo a sua mãe biológica, sempre o amou, sempre se preocupou e lhe deu atenção a vida toda. Então Hewie a desperta pra que ela durma no quarto. No dia seguinte, em mais uma conversa com Alastar, Hewie lembra de um outro trauma de infância ao contar sobre uma tia que passava alguns períodos na sua casa. A mulher tinha alguns problemas mentais e às vezes vagava pela casa durante a noite. Numa dessas vezes, Hewie lembra de ter ouvido gritos do seu pai e da sua mãe e viu a sua tia sendo levada pro quarto sangrando. Ela tinha saído do banheiro e Hewie seguiu a trilha de sangue. A sua tia tinha expelido um verme de 5 metros de comprimento. O trauma foi tão grande que ela foi levada pra um hospital psiquiátrico e o pequeno Hewie ficou praticamente um ano sem falar. Ele revela que toda vez que algo sério acontece, ele lembra dessa cena e que talvez por isso ele não seja um cara durão. Alastar pergunta se ele precisa ser um cara durão e por que ele quer ser. Mas nem mesmo Hewie tem uma resposta pra isso. De volta na sua casa, Hewie relembra como ele e o seu pai saiam pra pescar. E o seu pai sempre fazia de tudo pra agradar o seu filho. E nesse momento, a sua mãe serve bolinhos pros dois. Hewie acaba sujando o rosto enquanto come e a sua mãe o limpa como fazia quando ele era criança. Mas isso desperta uma raiva em Hewie, que acha que foi esse tipo de tratamento infantil que o tornou, nas suas palavras, num adulto frouxo. Hewie vai ao encontro dos seus amigos agora, ainda com raiva. E percebendo que ele tava pra baixo, Nat e Bob tentam animá-lo. O trio vai ao bar, mas ali, o novo chefe do tráfico de V tava com a sua sobrinha e ele observava os três de longe. Mas sem saber disso, os três amigos apenas bebem e contam piadas. Assim, depois de uma noite descontraída, Hewie volta pra casa. Onde os seus pais o esperavam com uma visita inesperada. N January, a luz estrela, tava ali. Ainda chateado por N ter escondido o fato de ser uma super-heroína e o que fez pra entrar na equipe do Sete, Hewie tenta se isolar no topo de um morro perto da sua casa. Mas N tava disposta a conversar com ele, mesmo que Hewie não queira falar. Então ela diz que ele só precisa ouvir. N começa a contar sobre a sua vida e como ela nasceu com poderes, depois que os pais foram expostos ao composto V. Os poderes dela se manifestaram logo depois do parto e ela acabou cegando seus pais biológicos e até os enfermeiros de plantão. Então a Valt ofereceu um acordo financeiro pra família, pra que ela fosse adotada por outras pessoas. Isso faz Hewie perceber como eles têm mais incomum do que imaginava. Tanto o fato de serem adotados, como o fato da Valt ter oferecido dinheiro em troca do seu silêncio. Mas as semelhanças terminam por aí, porque N, desde os 5 anos de idade, passou a sofrer experimentos frequentemente realizados pela Valt. E ela era ensinada a usar os seus poderes pro bem se ela quisesse se tornar uma super-heroína. E desde pequena, ela fazia testes pra saber se os seus poderes estavam bons o suficiente pra integrar alguma equipe. Quando se tornou adolescente, ela foi colocada no grupo dos jovens americanos. E N percebeu que ainda não sabia ser uma super. Mas aos poucos, a equipe acabou ajudando as pessoas. O trabalho da equipe acabou chamando a atenção da mídia. Então, eles passaram a ser um produto valioso pra Valt. Tanto que ela diz que não entende como Hewie nunca a reconheceu. Mas, ele diz que na verdade nunca se interessou por esse mundo dos supers. É tipo alguém que não entende nada de futebol. E não reconheceria um jogador de futebol, mesmo que estivesse bem na sua frente. Independente disso, com a fama, N pôde ajudar muitas pessoas. E acreditou que realmente tava fazendo o bem. Até entrar no set. E ser confrontada com a dura realidade. Assim, Hewie passa a entendê-la um pouco melhor. E reconhece que ela não o machucou de propósito. E, no final da sua história, N pergunta como Hewie viu as imagens do momento que ela entrou no set. Mas, ele se recusa a contar. E só diz que recebeu por e-mail. Então, quando N diz todas as palavras e nomes que Hewie a chamou quando ele foi embora. Ele se arrepende e pede desculpas por tê-la tratado de maneira tão estúpida. Enquanto isso acontecia, no bar da cidade, Tupper, o líder do tráfico de Vê, conversa com os capangas locais sobre o novo carregamento de drogas que iria chegar. Mas, eles demonstram preocupação com os efeitos colaterais do produto que estão vendendo. Mas, Tupper não se importa. E manda eles apenas obedecerem. E, ao se levantar pra ir ao banheiro, Tupper esbarra num cliente que tava por ali e ouviu tudo. Esse cliente era o tal Alastar Vigors, o novo amigo de Hewie. Na manhã seguinte, na casa dos pais de Hewie, ele e N estão com receio um do outro, mas sem as brigas e a raiva de antes. Hewie sai pra tentar ajudar o pai com o reparo do seu velho barco, mas ele diz pro filho levar N pra conhecer a cidade. E, apesar de estar apenas há um dia ali, N já é querida pela mãe e pelo pai do rapaz. Os dois, então, saem pra andar um pouco e conversam mais sobre a situação indefinida entre eles. Hewie ainda gosta dela, mas não consegue tirar da cabeça as imagens que viu. E N se sente incômoda de se abrir tanto e Hewie ainda parecer manter segredos. Então, mesmo ainda gostando um do outro, eles continuam num certo impasse. De longe, pelos campos da cidade, Hewie vê o pastor Dandy incomodando Alastar, que andava por ali tirando fotos pros seus desenhos. Então ele vai ajudar o amigo e apresenta a N. Os três agora vão se conhecendo e conversando. E Hewie volta no assunto de que gostaria de ser diferente. Ele comenta sobre o dia que um amigo, na verdade Billy Butcher, o salvou de alguém que queria lhe fazer mal, o mal químico. E de como ele gostaria de ser durão daquele jeito, como seu amigo. Mas que não gostaria de pagar o preço psicológico pra isso. O preço de praticamente perder a sua humanidade e de achar normal tanta violência ao seu redor. Mas antes de continuar com seus pensamentos, Alastar diz pra Hewie que encontrou com o Bob mais cedo. E ele lhe enviou um recado. Porque parece que Hewie perdeu seu celular. E era pra que ele fosse até o cais às 10 horas da noite pra se encontrarem. Então no horário marcado, Hewie vai até lá e encontra Bob. Que diz que na verdade foi Hewie quem disse pra se encontrarem ali. Mas isso não era verdade. Só que nesse momento, eles escutam uma movimentação. Eram os traficantes num novo esquema ali naquele mesmo cais. No cais do contrabandista. E Hewie decide investigar. Mesmo com o Bob protestando que eles não são investigadores como se imaginavam quando eram crianças. Mesmo assim, Hewie continua. E ao se aproximar, eles enxergam melhor os criminosos. E quem tava com eles era o seu amigo, Nat. Com o espanto, Bob grita o nome do amigo e isso alerta todos no local. Então a sobrinha de Tupper, a pequena Sarah, os ataca. E Hewie cai perto de Nat. Enquanto Bob luta com a grande mulher que segurava uma grande tesoura de jardinagem. Os contrabandistas fogem com a carga. E o senhor Tupper simplesmente pega a sua arma, aponta pra Hewie e dispara. O tiro deveria acertar Hewie, mas Nat se joga na frente do amigo. Sarah, a sobrinha de Tupper, vê a polícia se aproximando e alerta o tio que começa a fugir. Mas distraída pelas sirenes, Sarah é golpeada na nuca e desmaia. Quem a golpeou foi Alastar Vigors. Ou seja, ele ter avisado pra Hewie sobre o encontro ali foi proposital pra ele acabar com esse contrabando de composto V. Enquanto isso, Hewie tentava ajudar Nat, mas o seu amigo pede desculpas. Ele fazia parte daquilo porque precisava do dinheiro pra uma operação que resolveria o seu problema com o mau cheiro. E sem forças, Nat morre nos braços do seu velho amigo Hewie. Isso deixa Hewie enfurecido e ele corre atrás de Tupper. Mas quando o traficante escala um barranco pra escapar, ele acaba esbarrando com um ninho de fumar. E a ave joga o seu óleo bem na garganta de Tupper, que se afoga com aquele líquido nojento e cai pedindo pra que Hewie o mate. A morte seria menos dolorosa que aquela gosma nojenta. Assim, a polícia chega e prende Tupper, que agonizava de nojo. Enquanto Hewie vai atrás de Bob, que ficou bastante ferido. Mais tarde, no hospital, Annie vai com Hewie visitar o amigo. Acontece que Bob tava bem, mas Sarah, com aquela tesoura de jardinagem, cortou seu órgão genital. Mas Bob aproveitou pra fazer a sua desejada mudança de sexo. E agora ela pede pra ser chamada de Bob, agora com a letra I no final. Depois da visita, Hewie e Annie vão pro bar pela última vez. E o rapaz aproveita o momento pra lhe contar o seu maior segredo. Algo que sempre o incomodou. Quando criança, ele, Nat e Bob encontraram um cachorro perdido no meio de um pequeno lago. Eles começaram a jogar pedras na água pra assustá-lo, numa maldade de criança. Mas Hewie acertou uma pedra na cabeça do cachorro e o derrubou no lago. Só que, tomado pela culpa, ele se jogou na água e tirou o cachorro dali. O animalzinho tinha uma placa de identificação. O seu nome era Hamish. E ele era de uma cidade vizinha. Então Hewie andou sozinho por quilômetros, mesmo assustado. Só pra ter certeza que o cachorro encontraria a sua família. E isso o incomodava. Porque mesmo no momento onde ele tentou ser durão, ele amoleceu. Annie diz pra Hewie que não deveria se culpar por isso. Que crianças tendem a ser maldosas. E que mesmo assim, ele consertou a situação. Ele não deve se sentir menos homem por não ser durão. Ele não é assim. Ele é educado, tem pais que o amam. E tava tudo bem. Até quando ele gritou com ela, não parecia natural pra ele. Parecia que ele tava se forçando a fazer aquilo. Ele não precisava ser um babaca pra ser mais ou menos homem, como ele diz. Então depois dessa conversa, eles voltam pra casa. E Hewie é informado pelos pais que Alastar passou por ali e deixou o celular que ele tinha perdido. E junto do aparelho, tinha um número de telefone e o verdadeiro nome de Alastar Vigors. Aquele era Mallory. Mais tarde então, Hewie se prepara pra ir embora. Porque ele tem que resolver algumas coisas pendentes nos Estados Unidos. E os seus pais o acompanham até o ponto de ônibus que os levaria até o aeroporto. E ali, eles se despedem de Hewie e Annie. Dizendo como foi bom ver o seu querido filho. Então depois, dentro do ônibus, enquanto sai de Outterdale, Hewie desaba e começa a chorar. Dizendo como tem dificuldades pra expressar os seus sentimentos. E como tem dificuldade em dizer pros pais que só tem bondade pra ele o quanto os ama. E antes que Annie pudesse falar algo, Hewie chora e diz que sente muito. E lhe pede desculpas por tudo que ele disse e tudo que fez. Então, eles se abraçam. E Annie diz que vai ficar tudo bem. E é desse jeito que termina a história. O rapaz escocês é um arco um pouco separado da linha principal. Tanto que não envolve o resto dos rapazes e foca totalmente em Hewie. O arco em si tem dois pontos importantes. A reaproximação de Hewie com Annie e o primeiro encontro dele com Mallory. Mas fora isso, é um arco desinteressante. Com um roteiro até entediante, que é feito de lembranças basicamente. E com uma arte que eu acho de média pra baixo. É legal conhecer um pouco mais do passado de Hewie e de Annie. Ver os pais dele e os seus amigos. Mas o resto da trama, como um todo, parece patinar no mesmo lugar. De qualquer forma, esse é o volume 8. E agora, o volume 9 começa a andar um pouquinho mais. Mas a continuação é a história pra outro vídeo. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa seu like se você gostou. Me segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.